As inscrições para os cursos profissionalizantes estão abertas. Ao todo, 10 oportunidades estão sendo oferecidas através do Pronatec em parceria com o Instituto Federal, o SENAR e também o SENAC. Há em torno de 228 vagas e inscrições podem ser feitas para os cursos de inglês básico, agente de desenvolvimento socioambiental, serígrafo, soldador, cuidador de idosos, operador de computador, viverista de plantas e flores, jardineiro, costureiro e preparador de doces e conservas. E quem tem mais de 16 anos pode se inscrever. O público-alvo para o Pronatec é o público baixa renda, ou seja, famílias com a renda familiar de até 3 salários mínimos, isso dá R$ 2.034. Famílias com essa renda podem se inscrever como público proprietário e tem vaga garantida nos cursos. Contudo, se as pessoas não se enquadram nesse perfil de renda e têm interesse de fazer os cursos, podem procurar a secretaria, a gente se inscreve, faz a ficha e depois lança nas vagas excedentes. Geralmente sobram algumas vagas e a gente lança para que também todas as pessoas tenham a oportunidade de se capacitar. A intenção dos cursos é oferecer oportunidades de qualificação e emprego para quem está fora do mercado de trabalho. O governo federal investe bastante na questão da formação de proposta de busca de renda para as famílias. E esse programa ligado diretamente ao Cade Único, que vai atender as nossas famílias da nossa cidade de Aranguá, é de fundamental importância. Para oportunizar o maior número de pessoas, uma equipe deve ainda ser formada para divulgar o curso de maneira mais abrangente para a população. A meta é, em dois anos, formar em torno de duas mil pessoas para ingressarem no mercado de trabalho. A procura está excelente, com certeza vai aumentar, porque está sendo preparada uma equipe técnica que vai acabar divulgando isso nas entidades ainda mais, que vai ser um dos alicerces para a formação desses grupos de pessoas que vão fazer esses cursos. Então, está sendo importante, se tu olhar, nós já estamos com uma média de 200 alunos, com a possibilidade real de chegar até o final do ano, desse ano, ainda com uma média de 400 alunos já em salas de aulas, em espaços, fazendo cursos do Pronatec. As inscrições para os cursos podem ser realizadas na Secretaria de Assistência Social e Habitação, que fica localizada na Avenida Engenheiro Mesquita, em frente ao 19º Batalhão da Polícia Militar.